Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Segunda, terça, quarta, quinta Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo Depois da quinta é o quê? Sábado e domingo Fala pra ela, falta um, falta É, falta um Falta qual? A língua tá pesada Depois da quinta é? Sábado Sábado, tá errado? Depois da quinta é o quê? Sábado Seu nome? Andréia Andréia? Legal, faz minha chara Você viu com quem Andréia? Com Augusto e com a Ana Qual é o seu? Legal, bem-vinda, viu? Obrigada Tudo bem? Tudo bem, você Bem, qual é o seu nome? Raul Raul, primeira vez no show? Primeira vez Tá gostando? Gostante Obrigado, você viu com quem aqui, Raul? Rodrigo Rodrigão? É Legal, é, primeira vez então, né? Primeira vez Tá legal o show? Tá legal, tá passeando legal Que legal Bom, bom divertimento então, tá? Valeu Legal É legal, né? É bom A gente conta depois, tá? Bom Tá bom Tá bom Bem-vindo É quase igual o meu, viu? É, fala agora É o mesmo perfume É, gente que gosta, né? Perfume é muito pessoal, não é? É, serve um beijo Vai lá É um pó Chamado Pó hipnótico Olá, tudo bem? Tá perdido, né? Desculpa Eu trouxe aqui um pó hipnótico Olha só que legal Toda vez que a gente joga esse pó No rosto de vocês Vocês voltam àquele sábado gostoso de pilhose imediatamente, sabia? É muito legal esse pó Olha só Tá postando? Tá postando? T practitioners Que legal Tem um boate Uma sin Linda Quem que te pediu escovo? Pode sentar, Luiz. A gente vai vender esse pauzinho lá fora. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você prefere dormir? O que você quer? Eu quero ir embora. Você quer o quê? Eu quero ir embora. Mas não tem essa opção. É ou dormir ou ficar conversando. Eu quero que você tome um pulinho. Vamos fazer o seguinte, ó. O que que é? Não é pra sonar? Abre a mão aqui, ó. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Você vai encostar? Não, não vai encostar. Abre a mão. Eu vou jogar só o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Tá fedido. Então, se você quiser ficar conversando, a gente fica. Se não é só você jogar o pó no rosto que você dorme e... Uh! Um salve de pó!